Boa noite, meus queridos e queridas. Hoje, irei fazer para vocês uma base glicerinada, tanto para adulto como para criança. No caso, irei fazer lembrancinhas. Como falei para vocês em outros vídeos, eu só trabalho com lembrancinha. Hoje nós estamos trabalhando com aquela base glicerinada, a base de Márcia, de Jesus, e os créditos irão todos para ela. Também quero agradecer a Dejanete, que me incentivou a fazer uma base com sabonete pompom. Então, aqui eu já coloquei 250 gramas de base e coloquei também o nosso sabonete, que é o cheirinho da Febo Raiz de Oriente. Irei utilizar também corante a gosto, um pouco da essência Giovanna Baby, um pouquinho de shampoo, óleo para hidratar a nossa pele e um pouquinho também do hidratante. No momento, irei colocar um banho-maria para dissolver a nossa base com o sabonete. Vou deixar um pouco para dissolver. Enquanto isso, vou mostrando para vocês também quais as formas que irei utilizar. Eu irei utilizar essas formas de acetato. Na verdade, as formas de acetato, elas equivalem por um tempo curto, mas são difíceis de encontrar de coração, dos tamanhos que a gente deseja. Também, quando você não tiver o coração desejado, compre formas também de chocolate, que dá certo para fazer também. E nós temos aqui vários tamanhos de sabonete. Quero mandar aqui um abraço para o grupo de Márcia, que Jesus nos abençoe, nos dê sabedoria e agradecer também os diversos conhecimentos nos quais nós utilizamos lá no grupo. Pronto. A base está derretendo. Daqui a alguns minutos, eu retorno para que a gente possa gravar um novo vídeo. E de volta, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo. Como vocês veem, derreteu. Às vezes, você observa que ficam alguns gruminhos. Não tem problema. Como eu vejo que aqui está uma cor que não está tão escura, vou acrescentar um pouco do corante. Esse corante não agredi a pele, que é um corante alimentício. Tem que ser rápido porque a base endurece rápido. mais um pouquinho. Vai me dar uma cor vermelha, bem bonito. Vou acrescentar uma colher de shampoo para que possa espumar bastante. só basta uma porque a base, né, ela já tem várias propriedades. Tem que mexer bastante, pessoal. Um pouco de óleo, né, para hidratar a nossa pele. Nossa cliente fez essa encomenda. e ela falou que queria essa encomenda para que depois ela pudesse colocar em outros recipientes, para que ela possa dar também de lembrancinhas. Então, quando temos uns clientes especiais, nosso produto também tem que ser com marcas boas, né, gente? para poder dar certo o produto. Também vou utilizar aqui uma colher de hidratante. Mexer bem. Mexer bem. para não colocar muito quente. E por último, vou colocar também algumas gotinhas de Giovanna Baby, porque aí o cheiro fica mais forte um pouquinho. Vou colocar aqui uma colher de hidratante. Essas lembrancinhas são lembrancinhas com formato de decorações, né? Você pode também colocar no tule, colocar em caixinhas. Eu tenho sabonetes a partir de um real. Agradeço demais a Márcia de Jesus, porque nos ensinou como fazer a base. Na verdade, também, eu gostaria que todos que trabalhassem com a base que Márcia criou, dessem todos os créditos para ela. Porque ela precisa, gente, para que cresça cada vez mais o canal da Márcia de Jesus. Na verdade, não sou youtuber. No momento também não pretendo. Só estou fazendo essas receitas também para ajudá-la. Mas eu também, com a receita com a base da Márcia, eu também ganhei muitos clientes. Por isso que eu agradeço. Então, agora, quando eu vejo que já está morninho, eu vou colocar nas minhas formas. Com a encomenda, foi uma encomenda pequena dessa vez, eu posso colocar só 250 gramas de base, para não estragar também. Eu gosto de colocar sobrando um pouquinho, porque se tiver alguma espuma, depois é só retirar com a espátula. Você veja o que está derramando, mas é assim mesmo. Depois você pode retirar com a espátula e fazer um sabonete líquido. Nesse caso, a cliente só me pediu 15 sabonetinhos. Por isso que eu estou fazendo aqui a dedo e trouxe outras formas, porque se caso sobrar, eu já repasso para outra forminha. E a forma já serve como molde. E não se perde nada, gente. Não se preocupe se vocês verem que está assim derramando, mas aí eu também posso retirar e fazer um sabonete líquido. Ou mesmo também para a gente utilizar no banheiro. Vejam como vocês já estão vendo que aqui nessa parte já estão endurecendo. Mas em todo caso, só irei retirar das formas amanhã, para a gente ver o resultado final. Eu estou fazendo assim sobrando, porque eu preciso deixar um mostruário também. Para quando eu tiver encomenda, o pessoal já vê os tamanhos de sabonetes. Esses aqui estão mais do que perfumados. Aqui a gente não joga fora, aqui a gente coloca um pouquinho de água quente. E serve também, como eu falei, a raspa daqui, a gente deixa junto e coloca para a gente também. Pode lavar o banheiro ou depois você pode fazer um sabonete líquido, enfim. Bom pessoal, hoje é a nossa encomenda. Nossa encomenda de hoje foram sabonetinhas para lembrancinhas de algum tipo de festa. Ela não me falou se era casamento, eu lembro assim porque ela quer presentear. Fiquem todos com Deus e lembrem-se, empreender é preciso. Boa noite. Olá meus queridos e queridas. BRIDGEettes. Aqui está a base da Ilmaça, criação da Ilmaça de Jesus. Esta base é glicerinada. Tanto serve para utilizar em sabonetes de crianças ou adultos. Também eu agradeço a Adjanet que me deu as dicas para que eu pudesse utilizar o sabonete pompom na base de Ilmaça. Dando continuidade aos vídeos, hoje nós vamos ter o resultado Lembram que eu fiz aqui na forma de acetato Só que pessoal, eu já retirei porque essa forma dá bastante trabalho, olha, veja só É a primeira vez que eu estou utilizando e elas não são tão fáceis de utilizar Então usamos na forma de acetato E aqui me rendeu, de 250 gramas de abase, me rendeu 21 corações Vejam aqui, vocês observam que temos aqui que tem uma cor diferenciada Porque no caso da encomenda são 15 Então os demais que sobram já faço mostruário uma nova cor É só você acrescentar o corante, o branco, uma cor mais clarinha conforme queira ficar a cor Essa cor que eu utilizei é vermelho natal, vejam como ficou lindo Vermelho natal Como a cliente me queria os coraçõezinhos, eu fiz tudo no vermelho natal Vejam que lindos E aqui dá para visualizar melhor Aqui você também pode utilizar um tule, você pode colocar em caixinhas Então vejam como ficaram lindos E a essência eu coloquei um pouco de ovana baby Mas a essência também é raiz de oriente Esse é o maiorzinho, olha só Que eu também reaproveitei as sobras e coloquei, fiz uma outra cor O coraçãozinho médio também E aqui foi o que me sobrou O que fazer com essas sobras, né? O que fazer com essas sobras? Então as sobras eu também posso reaproveitar Para fazer um sabonete líquido Para fazer um desinfetante Mas isso a gente vai fazendo passo a passo Conforme vocês forem curtindo Eu peço encarecidamente que vocês curtam os links Márcia de Jesus Dicas Que é lá onde vocês irão encontrar Todos os tipos de sabonetes Sabonetes glicerinados Sabonetes também que é produzido por Márcia E vários tipos de sabonetes também fitoterápicos Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo é justamente para agradecer É uma gratidão mesmo Pelo trabalho que Márcia tem desenvolvido Agradecimento também ao nosso grupo Que nós pesquisamos Estudamos E cada vez mais Nós estamos nos aprofundando Nos aprofundando Então fiquem todos com Deus Boa noite E vida que segue Saúde e muita paz Agradecimentos também ao nosso grupo Agradecimentos também ao nosso grupo Agradecimentos também ao nosso grupo